No capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala de seu filho, de seu salvador e de si mesmo. Paulo considera a Timóteo seu filho espiritual e por isso tem um grande carinho por ele. O apóstolo ora por Timóteo dia e noite. Ele está ciente do sofrimento dele, bem como de seu testemunho correto. E não é apenas Timóteo que tem uma fé exemplar, a sua família também exerce fidelidade. Paulo faz cinco pedidos interessantes a Timóteo. Número 1. Reavive o seu dom. Número 2. Não tenha medo. Ao contrário, seja forte e amoroso. 3. Não tenha vergonha de Jesus e nem de Paulo. 4. Esteja pronto para sofrer por Jesus Cristo. Número 5. Guarde bem a verdade da escritura que lhe foi confiada. A seguir, Paulo fala de seu salvador. Cristo nos redimiu e nos chamou para uma vida santa. E ele fez isso por sua graça, mesmo antes do mundo existir. Além disso, Cristo destruiu a morte e nos dá a oportunidade da vida eterna. Em último lugar, Paulo fala de si mesmo. Ele foi chamado para ser apóstolo, para ser pregador e para ser mestre para os gentios. Mas, por causa do seu chamado, ele sofre. Entretanto, Paulo não desanima e nem se envergonha. Diferente de amigos e colegas na Ásia que o abandonaram, Paulo continua firme. Mas, havia um amigo fiel, Onesíforo. Este sim permaneceu fiel e firme diante de Deus. Ser fiel a Deus tem seu custo, mas ser infiel também tem seu custo. Qual custo você quer pagar? Escolha ser fiel a Deus e tudo o que você sofrer não se comparará à glória do mundo por vir. Bençãos de Deus para você no dia de hoje.